Está no ar, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Tiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no café com velocidade.com.br, estamos começando mais uma parte da edição 568. Se você não ouviu, a primeira que já está publicada no café com velocidade.com.br, para vocês verem a agilidade, 10 horas e 48 minutos da noite, e o programa já está lá para todo mundo ouvir. Nessa segunda parte, nós vamos falar um pouquinho sobre vitória de Fernando Alonso, Le Mans, Tripsil e Coroa, pilotos que já fizeram isso. O Fábio Campos adiantou no primeiro bloco que a Fórmula 1 divulgou um Twitter lá dos pilotos que conseguiram pelo menos duas partes das três. Vamos divagar um pouquinho sobre Fórmula 1 e Le Mans. Então, acho que vai ser um bloco bem interessante, bem legal para a gente acompanhar, falar um pouquinho para vocês. E antes de chamar Diogo Gomes e Fábio Campos, que também estiveram no bloco número 1, mas como esses blocos são independentes, vocês podem ouvir só um deles e não querer ouvir os outros, acho sempre legal apresentar e falar novamente quem está aqui comigo, que você pode estar, por exemplo, começando a ouvir a edição 568 por este bloco, por essa parte. Mas para começar, antes de eu chamá-los, antes de vocês ouvirem a voz de Diogo Gomes e de Fábio Campos, nós temos um projeto super legal, que é o Programa dos Apoiadores, o site onde o pessoal vai lá e nos apoia com a quantia que cabe no orçamento de cada um, 5, 10, 20 reais, cada um sabe o que pode, qual o tamanho do orçamento que dá para ajudar o Café com a felicidade. Tenho certeza que esse pouquinho, pouquinho, pouquinho de cada um, alguns colocam um pouquinho não, é até sacanagem falar pouquinho, alguns colocam um poucão, mas essa quantidade de cada um, lá no final do mês, nos ajuda bastante a manter tudo isso aqui vivo e funcionando. E aí a gente tem um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp tem só os apoiadores, lá a gente define lá uma discussão, a gente propõe algumas discussões, alguns debates bem interessantes, e tem um quadro lá que a gente criou recentemente, que é o apoiador mandar perguntas ou participar com áudio, ele grava o áudio ali no WhatsApp, tem toda uma facilidade em fazer isso, e a gente coloca aqui no ar e a gente vai começar então já ouvir um áudio que chegou lá do nosso grupo do WhatsApp, Fábio Campos. Oi pessoal do Café, tudo bom? Aqui quem fala é Lormarigo, estou aqui para mandar minha dúvida sobre alemã, esse ano assistindo às 24 horas, para todo mundo que viu aí ficou bem clara a superioridade já esperada da Toyota, com ambos carros, mas pelo menos pudemos ver Alonso pilotando muito bem nos seus extintos, ele conseguindo manter o carro e correr como um veterano quase na Alemanha, achei isso muito legal. E a minha dúvida é, muita gente aí na internet se dividindo entre ganhou porque estava com o melhor carro, o que não deixa de ser verdade, mas por outro lado eu acho que não é para qualquer um terminar uma 24 horas de alemãs, eu acho que inclusive nessa corrida nós vimos grandes pilotos aí batendo, errando, em muitos, houveram muitos erros, né, inclusive nessa corrida, não estou falando de você, Paul Dallalana, você é o Paul, mas a minha dúvida é o que vocês acham, é óbvio que se estabeleceu aí a Toyota como única força da LMP1, mas eu acho que o mérito não pode ser tirado de Fernando Alonso e de toda a equipe, né, todos os pilotos e toda a equipe terem terminado uma corrida ainda mais tendo em vista o trauma que a Toyota teve todos esses anos em relação a alemãs, principalmente nos últimos anos. Então, quero a opinião de vocês. Uma vitória injusta, porém válida e valiosa, ou uma vitória simplesmente injusta, eu acho que, na minha opinião, terminar a alemãs não é para qualquer um e não dá para tirar os méritos não, beleza? Valeu. Ricardo Buniman também falou do mesmo assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Buniman falando e eu tenho uma pergunta um pouco genérica sobre a audiência aí, o burburinho de Le Mans, do próprio WEC, da Indy, que a gente pode até colocar um certo crédito para o Fernando Alonso, depois que ele começou a olhar para essas categorias, me parece que outras pessoas que não são do meio, outros veículos que não são do meio, estão olhando com um pouco mais de atenção. Isso eu posso afirmar com podcasts genéricos, por exemplo, que não são de nicho, como o Café, fazendo matérias sobre automobilismo. Será que a gente está voltando, ou melhor, será que estamos começando a ver um certo interesse por categorias de automobilismo que não a Fórmula 1 também, vocês têm alguma, já olharam por esse prisma? Eu tenho, sei lá, eu tenho prestado atenção desde o ano passado, quando o Alonso foi para a Indy, que existem pessoas leigas falando sobre, que falaram sobre a Indy, falaram sobre Le Mans, e pessoas que não são do nosso meio. Vocês têm essa impressão ou estou ficando maluco? Abraço, galera. E para a gente fechar, Diogo Gomes e Fábio Campos, nós também tivemos um áudio do Fabrício Dutra falando um pouquinho sobre a questão de Le Mans e tal. Vamos ouvir, a gente vem para as discussões depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente está falando é Fabrício Dutra de Floripa. Eu queria fazer a pergunta sobre a vitória do Alonso Le Mans. Qual é o real peso dessa vitória? Sendo que é uma equipe que estava correndo sozinha, Toyota, e o carro número 8 já estava decidido que ele ia ganhar se não quebrasse. Qual é o real peso dessa vitória para o automobilismo? Para ele, eu sei que é muito importante, mas para o automobilismo tinha algum peso relevante. Qual é, Fábio Campos, o real peso dessa vitória? Os três áudios, agradecendo demais aos três, os três áudios são mais ou menos... Foi bom colocá-los assim na sequência, porque cada um tem a sua propriedade. Aliás, o ótimo do áudio é que ele pode nos reforçar semanalmente. Ele não precisa vir aqui quando ele vem, uma vez a cada seis meses, para falar como é que o nome dele é pronunciado. Aí o áudio ele mesmo pronunciou, ou seja, reforça aqui nas nossas cabecinhas, que não consegue nunca gravar como é que se pronuncia o nome dele. Mas o Elor colocou muito bem essa questão da justiça ou injustiça. O Bunneman coloca a questão do... Como o universo não só do nicho, acho que ele até usa essa palavra, observa tudo isso. E o Dutra vem com essa questão do peso que eu levo mais para o lado técnico. Ou seja, dá um bloco. Os três áudios dão um bloco. É fácil. É impressionante como o ouvinte pauta o programa do Café. Isso é ótimo. Eu vou começar pelo do Fabrício Dutra. Embora não tenha necessariamente que responder um por um, mas eu vou pegar esse gancho inicialmente do Fabrício Dutra. Porque é uma coisa que eu já tenho pensado faz tempo, embora ainda não tenha conseguido elaborar. Mas agora com essas 24 horas alemãs, eu acho que fica um pouco mais... Fica aí na pauta para se jogar o assunto, mesmo ainda tendo coisas para desenvolver aqui. Eu comigo mesmo, como diria o outro. Eu tenho pensado muito sobre o peso que a gente dá a certas conquistas. Esbarrando também no que o Elô falou, essa questão do justo e não justo, como foi a corrida tecnicamente, eu acho que a gente tem que entrar nisso, Diogo. Diogo pode até falar mais sobre isso já já também, essa questão de como se desenharam as 24 horas alemãs desse ano, mas que vai mais ou menos ao encontro do que eu estou dizendo aqui. O automobilismo carrega uma série de simbolismos e de peso histórico que muitas vezes não convém exatamente com a realidade técnica do que foi aquela corrida. Não sei se vocês estão entendendo exatamente o que eu quero dizer. É claro que ganhar uma 500 milhas em Indianápolis é uma coisa gigante. Pelo histórico que a corrida tem. Não necessariamente pelo mérito técnico, que pode não existir. Tanto como a gente engrandece. Entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que existe um cara que não merece ou que é fácil ganhar essas corridas. Não. Eu estava pensando nisso hoje, Fábio Campos, até te entrando nesse assunto para te voltar a palavra sobre essa questão da tripse, coroa e tal, tudo mais. Que é vencer Mônaco, Le Mans e as 500 milhas em Indianápolis. Me perguntando, até acho que teve essa discussão no WhatsApp, no grandão mesmo, que é geral, de qual dessas três conquistas seria mais fácil. Na minha opinião, vencer as 500 milhas em Indianápolis é a mais fácil das três. Eu não sei se vocês concordam comigo. Nossa, eu acho muito mais difícil do que o que ele pegou esse ano, nas 24 horas. Eu acho muito mais difícil. Olha, em Indianápolis, você não tem um carro 2, 3 segundos mais rápido que o outro. Você não tem uma equipe que tenha corrida mais ou menos na mão. Você tem uma série de variáveis de corrida ali que você não consegue prever. Explicando o meu ponto, eu vou um pouco antes desse ponto. Porque eu vejo por vagas. Para você vencer as 24 horas de Le Mans esse ano, por exemplo, você tinha que estar na Toyota, que eram seis vagas apenas. Você estava no um ou no outro, sendo que um carro, se não tivesse problema, já estava meio definido. Para você vencer a Mônaco, você tem que estar na Mercedes, na Red Bull ou na Ferrari, basicamente. Hoje, nos dias atuais. Para você vencer nas 500 milhas de Indianápolis, você pode quase estar em 33 carros. Porque acontece. Tanto é que a gente viu o Sato vencendo, a gente viu o Rossi vencendo. É por esse prisma que eu estava olhando. A facilidade na questão de eu não preciso estar no lugar certo, na hora certa. Eu não preciso estar ali na seleção, na elite e tal. Porque se eu estiver com a condição um pouquinho não tão favorável, eu consigo vencer também umas 500 milhas. Agora, Mônaco, você não consegue. Tá, teve o Panisse e tudo mais. Tem as suas histórias. Mas é muito menos. E as 24 horas também, teve as suas histórias também de carros da P2 vencendo já e tudo mais. Mas também, se a gente olhar estatisticamente, é quase nunca. Até quando tinha lá a Audi e Porsche, também era muito restrito a possibilidade de você estar no carro vencedor. Agora, as 500 milhas, não. As 500 milhas, as coisas se transformam. A gente viu o Canaan, né, que veio se arrastando nas outras pistas, nos outros circuitos, andando forte, brigando lá na frente, nas 500 milhas. Então, assim, nesse... De fazer a coisa virar real, eu acho as 500 milhas mais fácil do que Mônaco e Le Mans. Eu acho que não. Eu acho que o ponto que você está colocando é ter condições de brigar pela vitória. Isso, isso. O leque da Índia é maior. Ter condições... O mais difícil ele já fez, que é a Fórmula 1. Porque ele conseguiu se colocar numa equipe que deu a ele condição de ganhar o grande prêmio de Mônaco. Aliás, curiosamente, ele venceu por duas equipes diferentes, o grande prêmio de Mônaco. Venceu por Renault e por McLaren. Fiquei esse registro. Mas, Raposo, eu acho que uma coisa é você se colocar em condições. As opções de assento na Índia são maiores. Agora, no momento em que você se põe numa Toyota, você não tem uma corrida ganha em Indianápolis como você teve em Le Mans. O desenvolvimento da corrida, largou, apagou as luzes, ou deu a bandeirada, bandeira verde. Eu acho o Índia muito mais difícil do que o Le Mans. Vai ser muito mais difícil agora dele encaixar aquela corrida certinha, de dar tudo certo, de não ter problema no pito, de estar entre os 5 ou 6 ali nas 50 voltas finais. As variáveis para Indianápolis são muito maiores. Eu acho que o seu comentário vale cadeiras em condições. A Índia tem mais cadeiras em condições. Agora, deu a largada dentro da pista, desempenho ao invés de resultado, eu acho que o de Indianápolis é maior. Daqui a pouco eu vou terminar o meu raciocínio sobre o simbolismo, que é mais ou menos o que eu peguei da questão até do Dutra. Mas deixa o Diogo entrar na discussão também para ele colocar, né, Diogo, qual que é mais fácil, se ele já fez o mais difícil, se ele não fez ainda. Enfim, em termos técnicos, os próximos passos de Alonso. Olha, bom, entrando rapidamente nessa discussão aí, eu fico mais com a dificuldade, maior por parte da Índia 500, porque até pela questão do trabalho de equipe, né, que é necessário em alemães, eu acho que se estar em uma equipe bem colocada, principalmente com outros, um conjunto, né, dos pilotos ali, os outros dois pilotos, até quatro pilotos no total em alguns carros, mas geralmente três pilotos, é... mesmo que você consiga fazer alguma coisa errada ali, pode ter uma correção, sabe? E talvez até pelo fato da prova ser maior também, você ter um tempo de recuperação, Índia eu acho que é algo mais frenético, sabe? Mas algo mais mais loucura ali, tudo mais em cima da hora, mais sem momento de erro, sem momento de de ter qualquer deslize, mas, enfim. Sobre a vitória, né, como um todo, podemos colocar a Toyota, né, a gente fala, todo mundo no final de semana falou muito na questão Alonso e tudo mais, mas até falando sobre a vitória como um todo, é difícil, é difícil, pelo menos pra mim, mensurar o quão grande é a vitória pra Toyota e o quão grande é a vitória pro Alonso, pelo fato de não ter adversários, né, e quando a gente coloca a questão que a Honda, perdão, a Toyota parece, e quando eu digo parece, é praticamente certeza, eu só não quero cravar pra não ter informação oficial, porque não tem informação oficial, que houve um jogo de equipe pesadíssimo ali, né, o Thiago Raposo tá aqui, escreveu pro Velocidade.org sobre isso, inclusive, vale a pena dar uma olhada lá, ele até acompanhou a prova inteira, pode falar disso até melhor, sabe, então quando você coloca todo esse conjunto de, ok, o Alonso tá lá fazendo, conquistando, digamos assim, o segundo passo nessa coroa, nessa tríplice coroa, aí você coloca no meio disso tudo aí, a Toyota ganhando a primeira, a primeira corrida dela em Le Mans, depois de treze tentativas, e até como eu tuitei essa semana, ou melhor tuitei hoje, eles já mereciam ter vencido antes, mas só venceram quando estavam correndo sozinhos, né, aí você coloca o fato de o Alonso, que claro, tem uma grande, acho até o Buniman citou no áudio dele, tem um grande chamarês, né, o próprio campeonato sabe disso, e tem muitos pontos soltos ali, né, nessa vitória como um todo, que me deixam, sabe, muito receosos no geral, e eu não sei, eu não quero dizer que eu não sinto como se fosse uma vitória real, porque como disse bem o Eilor, para sobreviver às 24 horas e todo esse desafio, não dá para tirar méritos, mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação de, como se não fosse tão verdadeira, sabe, a vitória, é, perdão, não conseguiu ouvir? Não, é o assunto que eu quero entrar, justamente, é o assunto que eu estava abordando aqui, que eu vou finalizar, mas pode concluir. Então fica nessa, eu fico nesse mix aí, sabe, só vale adicionar que, eu não sei se dá para dizer categoricamente todas, porque eu não acompanhei todas perfeitamente, mas eu vi a grande maioria delas, e a grande maioria das vitórias da Audi também foram correndo sozinha, ou entre aspas, sozinha, né, você tinha a Peugeot ali mais atrás, mas enfim, não fazia exatamente todo esse desafio, depois a Audi esteve sozinha, vai de fato sozinha, enfim, tem essas variações aí, mas eu acho que o Alonso chegou no momento certo, claro que na equipe certa, e com o momento mesmo ideal, porque foi um momento em que a Toyota poderia, em outra situação, a Toyota poderia deixar a coisa mais aberta, ou até colocar mais carros, mas não, ela teve um momento em que estava com tudo nas mãos, tudo sobre controle, e foi meio que assim, Toyota, você só pode perder para você mesmo, e depois de 13 anos, já está merecendo antes, mas só agora veio a vitória, eu acho que a Toyota fez questão de deixar tudo bem em panos quentes, tudo bem sem brigas, tudo bem estabilizado, e para o livro conseguiu a vitória dela, mas é bem claro destacar que andando com sobras, e quando eu digo sobras de décimos, é de segundos em cima de qualquer outro concorrente da LMP1, então, é uma vitória, mas eu diria que é uma vitória com ressalvas, eu não quero dizer que é uma vitória não verdadeira, porque para mim soa até rude, mas é uma vitória que não me excita totalmente como outras vitórias, como por exemplo foi a do Huckenberg, já que a gente está falando de Fórmula 1, como por exemplo foi a do Huckenberg alguns anos atrás. Uma coisa que eu não fiz, Fabio Campos, que eu fiquei até curioso de fazer, não sei se eu vou lembrar de fazer, se algum ouvinte, o JF gosta de estatísticas e tal, tiver condições de fazer, há dois anos atrás, quando a Toyota vinha para vencer a corrida e quebra 15 minutos para o final da prova, pegar o tempo da volta mais rápido naquela ocasião e o tempo da volta mais rápido nessa ocasião agora, só para ter uma comparação de quão forte a Toyota estava andando sozinha. Teve até uma pessoa que colocou no meu Twitter e fugiu aqui quem é, daqui a pouco eu até busco aqui, que colocou para mim que eu tenho batido, batido na tecla durante a semana muito dessa questão de que olha, é uma corrida já com uma carta marcada, não existe corrida ganha, mas o que mais próximo existe disso foi visto em Le Mans, nesse final de semana. E teve uma pessoa que colocou no meu Twitter assim, olha, a diferença que eu coloquei assim, a Toyota vai largar quatro segundos à frente dos seus rivais. E alguma pessoa colocou até ponderando, olha, é uma das menores diferenças entre uma equipe de fábrica e uma equipe privada das últimas Le Mans. Eu acredito que essa pessoa deva ter feito esse levantamento, enfim. E pode ser que seja mesmo, porque o que aconteceu? O E.C. fez mudanças nessa intertemporada para tentar fazer com que eu me lembro do jogo de cena no mês do ano é uma coisa mera brilhante, a Toyota reclamando, nossa, vai acabar com as nossas chances, as mudanças são radicais, essa equalização passa do ponto, não houve equalização nenhuma, não houve equalização nenhuma, porque não existe equalização entre equipe de fábrica e equipe de equipe privada que você faça num estalar de dedos, não existe, não existe, você não resolve esse problema, a principal lição disso tudo, e aí eu vou voltar lá para o raciocínio que eu quero, que é o mais importante na minha opinião do bloco, que bate lá com o que o Dutra falou, qual o tamanho desse negócio todo, mas antes de eu chegar lá, a principal lição disso é uma categoria que foi salva pelo Alonso, o Alonso está salvando o E.C., não é à toa que o E.C. mudou data de corrida por causa dele, porque ele é a salvação do E.C., que era para estar numa decadência gigantesca de competitividade pelo que fez nos últimos anos, de ter feito é uma coisa que o ouvinte do café já cansou de me ouvir falar aqui, absolutamente entregue as montadoras, absolutamente entregue a tecnologia, eu vou colocar até a mão na boca aqui para que todo mundo me escute bem, na hora que o E.C. abriu as suas portas para usar um termo menos pesado para isso, ela ficou na mão das montadoras, só que montadora na forma 1 já nos ensinou 337 vezes que montadora não está nem aí para o campeonato, montadora está aí para os seus resultados, está aí para o seu balanço financeiro, está aí para os números que a sua diretoria quer, então no dia que duas montadoras pediram licença, o E.C. nessa situação eu diria ridícula, de não existir briga pela ponta mais, agora até equalizarem isso, se é que vão conseguir, vai levar tempo, vai levar tempo, existe o tal super carro, super temporada, eles colocam o nome de super em tudo quando eles estão com dificuldade, a melhor coisa é batiza com o nome de super, ninguém observa a decadência, mas estão pagando a conta, conta essa que o DTM conseguiu pagar a prazo, o DTM conseguiu dividir, o DTM começa a pagar o ano que vem, mas vai pagar caro, vai pagar caro também o DTM, mas começa a pagar o ano que vem, porque a BMW vai ter que olhar para a Audi e falar assim agora, nós vamos aumentar o carro, nós não temos dinheiro para aumentar o carro, nós não queremos investir mais, e agora como é que nós vamos fazer, nós vamos correr com 12 carros, nós vamos juntar com outro campeonato, está tudo sendo trabalhado nos bastidores, mas é o preço de quem se entrega as montadoras, forma 1, ela dá uma certa sorte, uma certa sorte, e ela deu uma sorte genial que não soube aproveitar, em 2010, quando Toyota e BMW pediram o boné, mas o impacto foi completamente aliviado, por quê? Porque chegaram as três pequenininhas, então o grid até aumentou quando as grandes saíram, só que o que a Fórmula 1 fez? Ao invés de potencializar aquilo, enriquecer o grid e equiparar as coisas, a Fórmula 1, enfim, a gente não precisa entrar no que fez, então, dito isso, é uma deficiência que eu quero dizer muito mais do do campeonato, o que aconteceu nas 24 horas de Le Mans, é um reflexo que eu só peço para o ouvinte retirar o Alonso nessas 24 horas de Le Mans, aí eu vou esbarrar no que falou, Dutra, eu vou chegar na sua, calma, mas eu vou esbarrar agora no que falou o Banneman, qual é o impacto disso para o restante? Muita gente, o Banneman fala, e ele está certíssimo, muita gente vai acompanhar as 24 horas, como foi acompanhar as 500 milhas de Arco, por causa do Alonso, a figura do piloto, o lado comercial, do peso de uma marca, que é o Fernando Alonso, é uma marca, sem essa marca, o que seria? As 500 milhas perderam, embora ainda sejam, sempre serão, eu acredito, as 500 milhas de Anápolis, as 24 horas de Le Mans, eu não sei, eu não sei se teriam essa, acho até o EEC, hoje é um campeonato muito maior do que a Índia, mas as 500 milhas são diferentes, as 500 milhas, se tivesse colocado uma escadinha, é 500 milhas, o EEC e depois a Índia, o EEC é como se ele entrasse no meio desse sanduíche, então eu acho, ô Bânima, que todo mundo acompanhou, e você está certo, o barulho que faz é o automobilismo, deveria trabalhar isso, as categorias deveriam conversar, a FIA, que é dona do EEC da Fórmula 1, deveria jogar mais isso, incentivar mais isso, trocar pilotos, intercambiar pilotos, deixar a Fórmula 1 fazer provas aqui, deixar pilotos de Fórmula 1 correr mais 24 horas, enfim, tem que incentivar, hoje ela permite, tudo bem, permite, vai, pode, ela deveria incentivar esse tipo de coisa, porque é isso que você está falando, é a roda girando, é mais gente sabendo, o que é isso, as 24 horas de Demas, ah, eu vou assistir esse negócio esse ano, ah, o Alonso está lá, eu vou ver, ah, o Alonso foi para as 500 milhas, olha o barulho que as 500 milhas tiveram ano passado, enfim, querem comentar alguma coisa em cima disso, para a gente entrar até na questão do Dutra? Não, eu ia falar um pouquinho só da qualidade da corrida, porque, eu acho que... A coisa foi 4 horas, né, Raposo, então você pode até falar dos dados técnicos da corrida. É, eu não me recordo, eu acho que foi em 2009, 2008, que eu venho acompanhando, 500 milhas de Daytona, eu perdi algumas por compromissos e tal, mas a de Le Mans, eu acredito que eu não perdi nenhuma, e foi de longe a pior de todas, a pior, e não só porque só tinha a Toyota, porque na P2, nós tivemos um domínio esmagador também, que o carro vencedor, que foi até desclassificado depois, o Diogo Gomes pode trazer mais informações para a gente daqui a pouco, mas ele, na corrida, a gente não sabia da irregularidade nem nada, assume a liderança ali pela terceira hora, e vai até a 24ª, sem ser nem ameaçado, na GT Pro e na GT AM, a mesma coisa, quem estava na ponta, não teve nenhum momento de risco, liderou praticamente a corrida inteira, na GT Pro, que ainda tem as disputas e tal, até tivemos boas disputas ali pela terceira colocação, teve uma hora que os Ford GTs com o MW se pegaram e tal, foi interessante, teve uma hora que um dos postes, o que estava com o Makovieck, que ele estava sendo pressionado pelo Bordet, que foi interessante, mas o Porsche lá da frente mesmo que venceu a corrida, não teve trabalho nenhum, então se você pegar as quatro categorias lá, não teve, em nenhuma delas, briga pela vitória, quem venceu já estava na liderança, assumiu a liderança ali pela terceira, quarta hora, e foi até o final, então, perderam outra oportunidade, de quem foi assistir por causa do Alonso, ter se encantado, nossa, a categoria do Alonso nem está tão legal assim, porque só tem uma montadora, mas olha essas pegas e essas brigas, faltou briga também nas outras categorias. A P2, né Raposo, a P2 sempre foi uma delícia de acompanhar, a P2, para quem gosta de mergulhar um pouquinho mais adentro do grid, não ver só ali a turma da ponta, a P2 sempre foi nos últimos anos, estou falando sempre genericamente, mas nos últimos três, quatro anos que eu tenho acompanhado mais de perto, a P2 sempre foi mais ou menos a salvação, você assistiu uma coisa, não só 24 horas, todas do ECH, você assistiu uma 24 horas de Le Mans com um pouco mais de disputa, ou querendo ver ali uma briga, ou com bons pilotos, a P2 sempre trouxe bons pilotos, pilotos desse Fórmula 1, então o que você está contando tem esse agravante até por causa disso, por causa da falta de disputa na P2. Pois é, foi mais ou menos por aí, e na P1, a gente teve ali o André Lothar na Rebellion batendo logo na largada e meio que acabando com as chances dos caras da Rebellion, o carro 1 do Bruno Senna, que ficou várias voltas no pitch, depois você vê que para a recuperação até conseguiu terminar em quarto, porque os outros carros tiveram problema, então ainda teve esse agravante, um Rebellion que poderia estar a ajudar ali na briga pela terceira colocação pelo menos da P1, o Lothar fez uma lambança logo na largada e já meio que deu uma derrubada no time. Pois é, e aí, raposo, a gente, não sei se o Diogo quiser falar, eu quero completar aquele raciocínio que eu estava fazendo no começo do bloco, aliás, eu gostaria até de fazer uma lembrança, lá no primeiro bloco, para quem não ouviu ainda, eu deixei uma, a gente criou uma enquete brincadeira, para o ouvinte mandar um e-mail para o Café com velocidade arroba gmail.com, dizendo se, até pode falar desse final de semana todo, de Fórmula 1 e de Fórmula 1 que vem agora, e o de 24 horas alemãs, que teve agora nesse final de semana de abertura, praticamente, de Copa do Mundo, praticamente falando, e a gente lançou uma enquete meio que de brincadeira, porque eu falei no primeiro bloco que eu fico dividido, claro que vou acompanhar todas as coisas, nunca deixarei de acompanhar, mas mentalmente é um pouco esquisito, então eu deixei essa pergunta lá, está bem na aberturinha do primeiro bloco, para o ouvinte, você que ouviu e ainda não mandou o e-mail, está chegando aqui no segundo bloco, não se esqueça de mandar o e-mail, se a Copa do Mundo atrapalha você ver a corrida, se não está nem aí, se não gosta de Copa do Mundo, continua ouvindo a corrida, ou se assiste as duas, ou fica maluco igual eu, não sabe o que assistir, enfim, está uma enquete, entre aspas, bem humorada, uma enquete brincadeira, não é uma enquete oficial, mas vamos ver se os ouvintes aderem a esse nosso chamado. Eu só queria concluir o que eu estava dizendo a respeito do áudio do Dutra, que é, você me interrompeu, mas eu não estou te crucificando, eu falo para eles nos bastidores, por favor me interrompam, eu gosto de ser interrompido, principalmente por intervenções pertinentes, como foi a sua, mas é que eu estava tentando medir justamente isso, o tamanho das vitórias e a real dificuldade, e o Diogo esbarrou bem nisso, o tamanho das vitórias e o real mérito dessas vitórias. A gente não pode, e aí é uma discussão muito, por isso que eu estou falando, eu estou trazendo a discussão aqui, sem ela, está pronta na minha cabeça, eu estou trazendo mais questionamentos do que conclusões, porque a gente não pode diminuir uma 24 horas de lemar, eu acho que é um pouco enviando a gente dizer e falar, chegar e falar, mas ganhou, sem mérito, é o que eu disse, para mim, é a coisa mais perto de uma corrida ganha que a gente já viu, só que primeiro, isso não é culpa do Alonso, ele não tem culpa nenhuma, só que o tamanho de 500 milhas de Indianápolis e o tamanho de 24 horas de lemância, e é justo que elas tenham um tamanho, é bom, é saudável para o automobilismo, porque se não fosse o tamanho dessas duas corridas, a gente não teria os, essas corridas, elas são mais ou menos, eu ia falar que Super Bowl, mas eu não gosto de dar essa valorização excessiva a Super Bowl, apesar de reconhecer milhões de audiências, blá blá blá, mas são ali as Copas do Mundo, pronto, olha que maravilha, são Copinhas do Mundo, essas corridas, e fora do universo da Fórmula 1, que esbarra no que o Buniman estava dizendo também, é importante para o automobilismo ter esses super eventos que não sejam Fórmula 1, é muito saudável, porque já pensou ficar só na mão da Fórmula 1? se a Fórmula 1 um dia aconteceu pior com ela, vira um campeonato diferente, um campeonato pouco atrativo, a audiência da Fórmula 1 morrer, porque daqui a pouco morre toda a audiência da Fórmula 1, já que o fã de Fórmula 1 tem em média 40 anos, as pesquisas sempre mostram isso, daqui a pouco os fãs todos morrem, e aí quem vai segurar essa peteca? Então, exageros à parte, a gente tem duas corridas gigantescas, só que eu acho, a minha dúvida é até que ponto a gente não eterniza vencedores dessas corridas, simplesmente pelo fato de terem vencido essas corridas, sem questionar, é isso que eu quero falar para o vídeo, eu me sinto na obrigação jornalística de apenas questionar, não cravar, não diminuir e não menosprezar, mas eu passei a semana justamente questionando, eu já falava no Twitter, Alonso vai ser endeusado, Alonso vai ser agraciado, vai jogar flores sobre o Alonso, até porque jogam mesmo, quem ganha 24 horas tem lá aquela coroa de flores, enfim, mas até que ponto as 500 mil, desculpa, as 24 horas de Le Mans tecnicamente são um grande efeito do Alonso, até que ponto, simbolicamente não se discute, mas é a pergunta que eu deixo, são duas perguntas, sobre Copa do Mundo, atrapalha ou não atrapalha, tem mais uma pergunta que se o ouvinte quiser puder responder pelo e-mail ou no nosso grupo de apoiadores, ou no outro grupo também, mas enfim, no grupo de apoiadores é mais fácil a gente trazer para cá as respostas, para o ouvinte responder, para o ouvinte repensar, tamanho simbólico de corrida e a diferença no tamanho realmente técnico, que algumas dessas corridas, é bom fazer esse asterisco, não estou falando todas, algumas dessas corridas, dessas edições de 500 mil e 24 horas, deveriam ser mais questionadas, só isso. Diogo, Gomes vai responder, vai usar a responder essa ou não? Não, eu queria só colocar a questão, era até um complementar, você tem uma resposta para a pergunta do Campos, que eu citei rapidamente, mas para trabalhar mais em cima disso, que é a Alemança, eu tenho que lembrar o ano, acho que 2015, que é o ano que o Hockenberg vence, mas até para quem não acompanhou, não acompanhava na época, chegou na categoria por essa leva a lanço, que não tem nada de mal nisso, pesquisem, dêem uma olhada, 24 horas demais, a vitória do Nico Hockenberg, aquela ali, e aí vem em cima dessa questão que você falou, Campos de importância, do que deve, da importância, não só por ter o nome, não só por ter vencido, mas como chegou lá, aquela é um alemã que eles estão de Porsche, brigando com Audi, brigando com Toyota, mas principalmente brigando com outros carros da Porsche, porque eles foram o terceiro carro da Porsche, eles criaram um carro só para essa corrida, eles fizeram SPA como teste, mas o Hockenberg não participa, se não, por conflito de dados com a Forma 1, e ele pega só em alemães, e aí pegam os pilotos reservas, juntam com ele, formam um terceiro carro, e esse pessoal bate de forma justa, não é porra de equipe, de forma justa, os carros da própria equipe, mais os Audi, mais os Toyotas, e vencem no final de uma forma absolutamente brilhante, aquela vitória, eu acho que, eu não lembro bem se a corrida em si foi tão boa assim, mas a surpresa que eu ia tendo a cada hora que ia passando, a cada hora que ia passando, eu não acompanho o Raposo de virar à noite, eu vou acompanhando em grupos de horas, vamos colocar dessa maneira, mas a maneira como eu ia me surpreendendo, na cada momento que eu olhava, que eu ligava o computador, já não era mais TV nessa época, em que eu ligava o computador e via ele na frente, eu olhava o tempo de volta e estava lá em cima, e vinha o extinto, o Hockenberg andava bem, aí vinha o extinto, o extinto do bumper, se não me engano, e dava muito bem, e o caramba, esse terceiro carro vai vencer, sabe, assim, você tinha 20 horas de corrida, e eu ainda estava no, na sensação de, caramba, o terceiro carro da Porsche vai vencer, e foi vencer, assim, uma super vitória, uma super vitória, não autorizada, inclusive, da maneira que deveria ser, o Hockenberg, eu acho que, a maioria das pessoas nem sabem que ele, que ele ganhou o Le Mans, até hoje, talvez ele não tenha dado, merecido valor, não sei, mas enfim, eu acho que, até que encaixa, é um ponto que eu já estava precisando de colocar há um bom tempo aqui, mas acho que até encaixa com uma resposta à pergunta que o Santos colocou agora há pouco, eu acho que tem sim, variação, até se tem a questão da Audi, que durante muito tempo venceu, entre aspas, sozinho, muitas provas também, isso não tira o mérito do Tom Christensen de, sei lá, nove vitórias, oito, nove vitórias em Le Mans, mas tem pontos, vitórias não acho que são todas iguais, algumas podem valer mais que outras, e essa, por exemplo, agora pegando como exemplo a do Hockenberg, vale, entre aspas, vale mais do que essa, por exemplo, da Toyota, quer dizer, do Alonso, porque me irritou muito essa questão do, o Alonso na pole, o Alonso ganhou a corrida, o Alonso ganhou a corrida, teve manchete, até coloquei no Twitter, teve manchete que era assim, Nakajima coloca o carro de Alonso na pole, e comprou o carro lá, e foi lá e botou o, enfim, então, isso foi legal, da Toyota, escolheu os japoneses para fechar a prova, o Nakajima fechou o oito, e o Kobayashi fechou o sete, é, mas eles sempre fazem isso ou não, raposo, quando quebrou, não, geralmente é estrelinho do carro, mesmo quando tem japonês, mas quando quebrou, Toyota não era o, Kobayashi que estava dirigindo, o Nakajima, quando aquele que quebrou no finalzinho, em 2016, né, que quebrou, ah, não lembro, acho que era ele sim, parece que eu lembro, parece que eu lembro de ano do Boemi, fechando, acho que o Boemi já fechou a prova, e tal, acho que não era uma regra, e tal, mas, mas, geralmente, geralmente é a estrela, né, isso aí é, não só no WC, eu não sou a Toyota, isso é um conjunto de corridas de, 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 de endurance mesmo, mas, é, dessa vez, foram os japoneses, e é legal, mas, se há de concordar comigo, que também já estava tudo decidido ali, no último instinto, então, sei, não tinha mais o que fazer, também. Eu acho que foi até mais legal, pensando em marketing, porque o Alonso estaria fechado, com capacete e tudo, e, os cinco minutos da corrida, é, filmando o Alonso, abraçado com o Boemi no box, não se olhava mais para a pista, praticamente, quando mostrava a pista, era com tela dividida e tal, então, deu até muito mais retorno, o Alonso estar sem capacete ali, no box, do que se ele estivesse dirigindo. É, se bem que se a gente não vivesse na era da internet, se a gente ainda vivesse na era dos jornais, né, de banca, é a foto dele saindo do carro, era uma foto mais jornalística, digamos assim, né, ele saindo do carro e recebendo os louros da vitória, mas nessa era, como você falou, das fotos, de que sai tudo no Twitter, o que você está falando reforça aquilo que eu falei, né, o Alonso é a salvação do E. Esses caras devem estar esfregando as mãos, falando, esse cara nos salvou, esse cara fez as 24 horas de Le Mans, que eram para ser as mais, as menos atrativas dos últimos anos, transformou, num fenômeno, de um monte de jornalista que não costuma aí ter ido, de um monte de gente que não costuma acompanhar, ter acompanhado, eu não sei os números de público, não sei se o Raposo tem essa informação até visual ali, de ter visto, né, cheio ou não cheio, enfim, não tem essa precisão, o Raposo pode falar melhor, mas esfregar, por falar em esfregar as mãos, né, é a hora do Andy esfregar as mãos, né, no mínimo, os donos de Indianapolis, Tony George, aquela senhora lá, que eu me esqueci o nome dela, Mary Holman, se eu não me engano, esses tem que esfregar as mãos, né, porque, se ainda há dúvida, do que o Alonso vai fazer, né, e há muita gente já cravando, eu não cravo, porque eu não conheço o Alonso, então não vou cravar, agora uma coisa... Então, peraí, já que você esbarrou nesse assunto, Michael Kinopak, Alonso, e agora? Vai de Índia a temporada inteira de 2019? Eita, aí é que tá, há uma chance, eu acho que o Kinopak não dá pra cravar, agora, que dá pra ter certeza mesmo, aí, o que dá pra cravar é Indianapolis, pra Indianapolis ele vai, em algum momento ele vai, por quê? E ele já falou da Tripsi-Coroa, isso é uma criação, um marketing, entre aspas, dele, um marketing que não é necessariamente negativo, mas, até porque eu acho que não existe marketing negativo em torno do Alonso, eu acho um absurdo isso, ninguém questiona o Singapura 2008, eu só bati palma, como se fosse o meu, não é só, não tem defeitos, é um pilotaço, claro que tem todos os méritos, traz pro ETS essa questão toda, foi uma maravilha ver o Gandá em Indianapolis, mas há sempre que ter o asterisco, das coisas que o Alonso fez, e eu, pelo menos, sempre carrego esse, esse questionamento, mas, Kinopak, eu acho que a gente pode cravar Indy, e, o futuro dele na Fórmula 1, eu acho que agora vai ficar, eu acho que vai ficar pior, porque, né, o cara que anda em 13º, todo final de semana, que luta para andar nos pontos, agora o cara vai pensar, quer saber, eu estou muito perto do outro objetivo, que vai me tornar um dos grandes da história, para que que eu vou ficar me arrastando, não existe perspectiva de melhora na McLaren, não existe perspectiva de melhora na McLaren, não existe, tudo bem, é a McLaren, pode acontecer, pode evoluir, mas hoje, concreto, se você falar assim, ah, aqui ó, essa aqui, tem isso e isso aqui para subir, como a Renault, por exemplo, tem aquela questão do pneu, que se acerta ali a parte da frente do carro, é uma equipe em ascensão, a Renault, na McLaren, aliás, eu nunca vou entender o Alonso não ter fechado com a Renault, talvez esperasse realmente que a McLaren, talvez a única explicação é que realmente ele achava, como muitos de nós, que a McLaren em 2018 ia vir, ia vir lá nas caixas, todo mundo achava, eu acho que há uma grande chance de vermos as últimas 13 corridas do Alonso na Fórmula 1, mas com esse braço McLaren na Indy, para você falar agora sobre o assunto, com esse braço da McLaren na Indy, pode ser que haja um acordo, ele pode, talvez, uma possibilidade de fazer Fórmula 1 ano que vem, mas é aquele negócio, meu amigo Mônaco, não conte comigo, vou para a América, como diria o outro. Só para comentar algumas informações, eu estava vendo o público, ano passado, eles falaram em 258 mil, eu creio que no final de semana, como um todo, e esse ano foi 253, 256 mil, então, diferença, na realidade, bem baixa, de um ano para o outro, quase o mesmo grupo de pessoas, pelo menos nos números, né, e sobre a questão da, só para passar, então, baixou 2 mil, 3 mil, coisa bem baixa, acho que essa queda seria bem maior, legal, 258, e sobre aquela demanda de 2016, realmente era o Nakajima, que estava guiando o carro no instinto final, quando já vinha para a vitória, enfim, aconteceu aquilo tudo, eu só gostaria, vocês ainda me verão, indo nessa corrida, de Le Mans, vocês ainda me verão, eu também tenho a minha triplice e coroa, para fechar, vocês ainda me verão nessa corrida, como fã, como público, não como piloto, você não foi nenhuma ainda, da triplice, eu disse que eu tenho a minha triplice e coroa, a minha, a triplice é verdadeira, eu quero ver você no GP de Mônaco, nas 500 milhas, em Le Mans, GP de Mônaco, qual corrida, não passear em Mônaco, uma semana antes, tá bom, esquece minha triplice e coroa, você conseguiu o que você queria, jogou o meu astral, mas eu tenho as minhas, as minhas 5, não são 3, são 5 catedrais, que eu vou completar, já comprei tempo, e eu estou com palpite, que você vai para a Alemanha esse ano, Alemanha, Alemanha esse ano? Alemanha, Alemanha, estarei aqui juntinho de vocês esse ano, juntinho, mas por favor, continue de novo, aí agora, dá para ir para o Alemão, porque GP da, em Pôr Ricardo, é uma semana, duas semanas de diferença, ano que vem vai ser isso aí também, já é encaixado isso, só um lembrete, Fórmula 1 pela primeira vez na sua história, três finais de semana seguidos, começa agora, então nós quebramos a cabeça aí, nos bastidores, para fazer esse programa, pauta, não que tenha faltado, mas enfim, para acertar certos ajustes, esquece, nas próximas três semanas, é corrida, corrida e depois corrida. É verdade, é verdade, mas sobre o Alonso, e a triplice-coroa, eu realmente acho que agora, ele começa a se movimentar, de todas as maneiras possíveis, bom, eu acho que dizer que ele vai estar em Indianápolis, ano que vem, já é quase certo, porque ele, enfim, agora ele quer isso de todo jeito, já queria antes, agora ainda mais, como ele vai chegar lá, em que posição ele vai chegar lá, é difícil determinar, porque a McLaren, existem boburinhos aí, sobre a McLaren, fazendo uma transição completa, para a Indy, para a Fórmula Indy como um todo, mas, e a McLaren que faz essa transição? É, extensão, transição completa, pode dar a impressão, de que eles estão mudando, da Fórmula 1 para a Indy, não, é a extensão de uma equipe de Indy, né? Sim, sim, eles entrando na Indy, mas, enfim, sem mexer no grupo da Fórmula 1, mas, se fosse o caso, não sei se seria a melhor opção, para ele, para chegar em uma equipe estreante, é a McLaren, vai ter muito apoio, eu sei de tudo isso, mas, ainda assim, a equipe estreante, eu acho que vale, você não acha não, eu sou mais uma McLaren na Indy, do que uma, do que uma AJ Foyt, do que uma, uma Daniel Rainbow, se o Alonso for para a Indy, ele não vai para a AJ Foyt, muito menos, brigar com o Sage Caron, por vaga na Daniel Rainbow, né? Então, se ele for, é o Andretti, como ele já foi no ano passado, inclusive, no ano passado, você acha possibilidade, se ganasse, pensa, você e Raposo, pergunta para os dois, ganasse e pense que é possibilidade, de abuso, você acha? Acho muito difícil. A minha pergunta, eu acho, como ficou a relação dele com a Honda, né? Para definir isso, porque eu não sei se, a... A Honda vai querer, né? Mas as duas são o Chevrolet, né? Mas pensa que ganasse hoje, são o Chevrolet. Não, sim, eu acho que, assim, eu queria responder a tua pergunta, assim, eu acho que, pensa que é possível, as possibilidades estão todas abertas, pensando em equipe. Mas o Andretti, eu acho que se tem limitação para ele, ir para lá, eu acho que talvez, deve ter ficado alguma coisa, que ele pegou pesado e tal, Sim, eu acho que Honda, até porque ele agora é altamente associado a Toyota, né? Ele é altamente associado a Toyota, ele é um piloto Toyota, hoje até contratado, hoje seria impossível por contrato, mas enfim, a gente não sabe se o E.K. vai repetir o ano que vem, né? Garoto propaganda da Toyota, tem foto dele em tudo quanto é lugar, tá certo a Toyota, inclusive, muito, muito certo, aproveitando bem a imagem do piloto, que ela, enfim, é um piloto dela agora, né? Mas é interessante, eu gostaria de ver essa transição da McLaren, esse complemento, essa expansão da McLaren para a Fórmula Indy, não sei se o melhor encaixe do Floral Alonso lá seria a McLaren, mas enfim, eu acho que agora é mais do que claro que ele vai tentar, de todo jeito, fazer essa, enfim, completar a tripla escoroa, e que, bom, e que vem de uma melhor maneira, né? Que não venha, mas eu não vejo a situação em que em Indianápolis aconteceria algo, algo como aconteceu agora, né? Em Leimães esse ano, em Indianápolis, para mim, Indianápolis é muito mais verdadeiro, muito mais brigada, é verdade, enfim, é um ponto interessante, é interessante a ser acompanhado, vamos ver o que sai disso, mas essa vitória dele, agora falando dele especificamente, essa vitória dele como parte do grupo do Toyota, foi meio estranha, vamos dizer assim, mas é como ele mesmo definiu, acho que no Instagram dele, se não me engano, eu estava vendo uns comentários no Twitter, ele fala, bom, a Toyota não tem culpa da situação, né? A gente pode até fazer o seu melhor, e fizemos o melhor e ganhamos, é a parte dele. Eu acho que a questão agora, é como a McLaren vai lidar com isso, eu não sei, eu não captei de você e do Raposo, se vocês estão tão como eu, achando que são as três últimas corridas dele, embora eu repito, não tenha, não tenha, você acha que ele faz mais Fórmula 1? Acho. Ele renova, porque ele não tem contrato para o ano que vem, você acha que ele renova com a McLaren? Não, eu vou me limitar a dizer que ele faz mais Fórmula 1. Ah, opa, sairia da McLaren, né? Mais Fórmula 1, agora mais McLaren eu ainda não tenho certeza, porque a McLaren esse ano é decepção, ele já vai. Para onde ele vai? Cara, eu vejo ele muito na Renault, muito na Renault, e aí eu não sei como que você resolveria, Sanz para lá, o Hulk e o Merck para cá. O Sanz ainda está em empréstimo, tá gente? Vamos ter um fator aí, tem um fator aí chamado Daniel Ricciardo, né? Se o Daniel Ricciardo saía da Red Bull, talvez o primeiro colocado seja o Sanz, talvez não, hoje na escala é o Sanz, aí abriria uma vaga na Renault, mas eu não sei, porque talvez na cabeça do Alonso, Renault e McLaren, seja a mesma coisa, porque hoje na realidade, eu repito o que eu falei, acho que a Renault é uma equipe em ascensão, a McLaren é uma equipe em, na melhor das hipóteses, estável no meio do pelotão, na melhor das hipóteses, sendo muito generoso com a McLaren, mas eu não sei se o Alonso focaria uns 6 por 6,5, principalmente por causa das afirmações dele, de querer se colocar como um grande, de achar que a Triples-Coroa é o jeito de se colocar como um grande, que a Fórmula 1 ele não vai mais conseguir ser campeão no mundo, ele acha muito difícil, enfim, então, eu não sei não, agora, só fazer uma outra consideração aqui, quem precisa, trabalhar, se tem alguém que nesta segunda-feira deve ter pego a chave do seu escritório e chegado às 5 da manhã, horário local, são os dirigentes da INDI, há que se seduzir o Alonso, porque se o Alonso é certo nas 500 milhas, não existe a menor dúvida disso, pode não ser 2019, embora eu ache que já seja, mas enfim, dependendo do ano ele vai, em algum momento ele vai, é a hora da INDI trabalhar a cabeça desse cara, ligar para o Alonso, entrar em contato com a assessoria, conversar, fazer proposta, sentar com as equipes, a INDI sentar com as equipes, gente, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer para trazer esse cara? Então, é hora da INDI pensar como um todo, esfregar as mãos e tentar trazer o Alonso, porque, se houver alguma coisa sedutora, e aí as conversas com a McLaren são importantíssimas, porque a McLaren fechando com a INDI, aí a chance do Alonso aumenta gigantescamente, se é que existe essa palavra, mas a INDI tem que fazer alguma coisa, é isso que eu estou querendo dizer, é hora da INDI se estabelecer, porque o áudio do Banneman, o impacto fora do lixo, o impacto do barulho, a INDI precisa disso, a INDI precisa desse barulho, a INDI precisa do tamanho do Alonso, para ter ela lucro, se ela conseguir fazer o fator Mansell, porque era uma época diferente, havia mais intercâmbio, mas quem acompanhou aquela época, lembra que foi maravilhoso, ver o Mansell andando em uma raça, aquilo atraiu uma atenção para a INDI gigantesca, e se a INDI tiver um pouquinho de sorte, o Alonso demora uns 2, 3 anos, para vencer essa corrida ainda, para ele continuar insistindo, se ele vencer logo de cara, pode ser que ele não volte nunca mais, mas ele pode virar um Castro Neves, ele pode fazer, pode, mas ele também não pode, ele vim só para a INDI, porque ele andou tão bem o ano passado, e essa possibilidade ficou real, porque se ele fosse muito mal o ano passado, ele talvez estivesse pensando, melhor fazer mais corridas, melhor pegar mais a mão do carro, mas como ele viu o ano passado, ele sentiu o gosto de liderar até a corrida, e não foi uma liderança artificial, ele liderou realmente, ali no mesmo instinto de todo mundo, no mesmo ritmo, na mesma estratégia da maioria, ele conseguiu liderar a corrida, eu acho que abriu ali o Raposo, a possibilidade de ele virar um Castro Neves, o Castro Neves é agora, é o cara que vem fazer a INDI, e depois é um abraço, eu acho que a INDI não pode deixar, a INDI não pode se acomodar com isso, a INDI tem que tentar trazer esse cara, mostrar as pistas para ele, convida ele para ir, se bem que não dá, próximo final de semana ele vai correr na França, mas seria ótimo se ele estivesse em World of America, no próximo final de semana, a INDI tem a sua corrida mais legal, esse Rui do Misto, a mais bacana, a pista mais legal, a pista mais interessante, desafiadora tecnicamente, é já agora no domingo, então seria bom se ele estivesse, mas enfim, envia um DVD para ele, faz alguma coisa, gente, o que eu estou querendo dizer, é que a INDI tem que se mexer, para dar um passo de categoria pequena, que a INDI é hoje, mundialmente a INDI é pequena, para deixar de ser pequena, essa segunda-feira, 18 de junho, é um dia que é importante para a INDI, tentar dar um passo, porque está todos os olhos agora voltados para lá. Esse é o tamanho Fabrício Dutra, se é que a gente conseguiu responder, a sua pergunta, e esse foi o segundo bloco da edição, 569, 68, falando um pouquinho sobre Le Mans, Fórmula 1, Fernando Alonso, Tripsi, Coroa, Toyota sozinho, e alguns outros assuntos, espero que vocês tenham gostado, um bloco meio difícil, a gente costuma ter blocos, um pouco mais engessados, nos assuntos, esse a gente se permitiu, devagar, viajar, fazer links aqui, links ali, então espero que vocês tenham gostado, obviamente se gostaram, e querem ver mais nesse formato, já sabem, os feedbacks podem ser mandados, pelo café com a velocidade, arroba gmail, ponto com, e, vamos fechar esse bloco, lembrando que, você que está ouvindo aí, já ouviu o primeiro bloco falando sobre, Paul Ricciari falando sobre o Red Bull, que tem um outro bloco também, que há de sair por aí, que é sobre MotoGP, e a corrida da Espanha.